Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Com vocês aqui, eu tô trazendo vários presentes para vocês se desfrutarem da minha vida. Com vocês aqui, ó, um caça-palavras pra adivinhar a frase dos inimigos. Um livro da Dora, Aventureira. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui tem jogo do Uno, não pode ser o Fast, mas também não pode ser a validade dos Unos que tem ultimamente. Essa é a boneca Kalia, aquela que parece a das Rainbow Rangers, mas foi esquecida ao lanço de gravar um comercial. Peraí que o braço dela tá um pouquinho torta. E lembrando que foi meu amigo... Bom, na verdade foi uma amiga. Pode se dizer que é o ator ou a Larissa que fizeram os presentes juntos com muito carinho. Agora tem uma pista bem quente. Foi mal Kalia, mas vocês vão ver o que eu estou planejando. Ah, isso é o modelo do Bill ou do Ben, mas provavelmente no Colletable Railway ou no Adventures. Só tem o Bill mesmo, essa validade. Mas não quer dizer que o Think and Play ou o Take Along tem a validade do Bill e Ben. Aqueles que causam problemas nas minas. Sei lá. Só dando uma análise mesmo. E chegamos no último presente. Com vocês, a Sandy, que veio até com um acessório para você colocar no colar. Valeu, Larissa. Valeu, Arthur. Vocês são os melhores em dar esses presentes do mundo. Agora, se me derem licença, vou testar uma coisa. Isso pode demorar um pouco, tá? Não se liga ao barulho, tá? Aí, prontinho. Eu estou bem mais bonito. E essa sacola tem tudo a ver com visa. E vocês querem saber de mais um detalhe? Vamos nessa. E fiquem até o final, tá? Muito obrigado. E esta é a la vista. Tchau, 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 tchau.